Nós dançamos crendo que a melhoral vai cantar O povo todo que é gindim E só festeja se o gindim chegar Mas na favela não é bem assim Nós dançamos crendo que a melhoral vai cantar E tal rapaziada, começando mais um vídeo juntamente com vocês E bom galera, tamo aqui no mais um videozinho Então já deixa o seu like, se inscreve no canal Ativa as notificações pra ficar por dentro de tudo E tamo junto, rapaz Bom, é o seguinte, tô aqui 8 horas da manhã Mais um diazinho aqui juntamente com vocês Eu tô indo ali no mecânico, no RM Auto Mecânica Bom rapaziada, já tô mexendo aqui no carro, tá ligado? Já mexi na lona, a lona já tá totalmente chicada Aí ó, top, top, top Deu um canga nela Agora aqui, eu lixei aqui, essa parte aqui que tava preta rapaziada E de tanto colocar o pé, colocar engate, alguma coisa Essa parte era pra me dar spray preto Então mano, saiu tudo Eu dei uma lixada nela aqui, boa Já tá, a superfície já tá totalmente lisa Já dei uma envelopada Comprei essa tinta aqui, rapaziada Metallic Comprei essa tinta aqui, vamos ver o que que dá, né Vamos ver se fica boa Aí, vamos dar uma demão aqui Eu mostro pra vocês como que vai ficar, rapaziada Vou mexer nessa parte aí também Vou ver se eu pinto Isso daqui também de preto E o interior dela, que nem eu tinha falado pra vocês Vou pintar o console de preto E fazer os detalhes do volante de preto também, rapaziada Então, só bora lá com nós Get toys Tá bom, né Aqui é nice Rapaziada, eu voltei aqui com vocês E mano, fui pintar ali A tinta não tá pegando Olha aqui Nossa, tá grilado demais, rapaziada E olha que eu lixei até o plástico, mano Não tá pegando a tinta Aqui já dei uma mão aqui Depois eu vou dar uma mão aqui de preto Pra trás Que eu precisei dar outra aqui Sem tá tampado Então, depois a gente dá outra mãozona De preto aqui Daqui do modelo Agora eu tô fazendo um esquema aqui Tirei o arco aqui do meio Que eu vou colocar o suporte da câmera aqui, rapaziada Tanto virado pra trás E tanto virado pra frente Então os carros vlog Vai tá bem mais top Tá ligado Vai tá no porta-modo Vou até guardar essa peça aqui Já que o que que é nossa, né Aí a gente vai fazer os carros vlog Tanto virado pra frente Quando for disparar o alarme Vira pra trás Tá ligado, rapaziada Agora eu vou terminar de secar aqui Vamos ver como é que tá ficando esse negócio Terminando aqui Eu mostro pra vocês Demorou, rapaziada Só bora Rapaziada, antes de ir embora Manjucar que o Rodrigo tá mexendo Ó o turinho do negócio, rapaziada O Rodrigo no roda, mano Cê tá doido, rapaz Esse aqui é pra dia de ir, viu Dia de ir, carrinho dessa altura Vejouzinho 216 Ó a turinha do brinquedo É, rapaziada Doido, hein Massa demais Agora vamos pegar com o Rito, né, rapaziada Aqui não ficou muito bom, não Ficando com uma saadinha Vou passar um thinnerzinho Depois passar água na hora Pra ficar bem top, né Aqui a tinta não pega direito Porque é um plástico horroroso Aqui embaixo pegou Agora é só dar um tratinho ali, né Deu um tratinho na lona aqui Bem, mais ou menos mesmo Até eu trocar, né Eu vou trocar ela em breve Agora eu vou trocar ela Então, mano, vamos correr lá pra casa Já é meio dia Tá na hora do almoço, né Só vamos Agora eu vou colar o suporte da câmera aqui Vou passar na ferragista Comprar o suportezinho Quer dizer, comprar a colinha 3M Pra colar esse suportezinho aqui Pra câmera ficar apontada pra lá Ou aqui pra frente, né Então vamos passar lá Comprar isso aí Fazer esses cores, né, rapaziada Só vamos Um, 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 um Deixa o seu like Se inscreve no canal Tamo junto rapaz Tamo aqui no rolê noturno Bom, tô voltando pra casa Acabei de passar no mercado ali Tô voltando pra casa Daquele modelo rapaziada Bora escutar umas faixas novas aí Eu tinha baixado aí, tá ligado rapaziada? Então só bora daquele modelo Espero que vocês curtam o vídeo Deem seu like Me segue no Instagram Valeu neném Vai segurando tá? Tchau 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 Eu convidei umas novinha pra custar na minha casa Ela abriu a porta, escorregou e caô na blitz Está aqui Vem cá perereca, vem cá perereca Novinha tá demais, abri bem as pernas Mandar-lhe um papo pra novinha ficar esperta Só vou mandar-lhe um papo pra novinha ficar esperta Novinha Bom rapaziada, vamos ver se vocês gostam desse ângulo aí Comenta aí mano, o que vocês estão achando desse ângulo Os ônibus estão aqui do meu lado Rapaz do céu Comenta aí o que vocês estão achando desse ângulo Eu vou parar ali no posto pra... Pra murchar um pouco esse pneu, tô achando ela muito dura rapaziada Então mano, vamos ver o que que dá aqui no meu, né Espero que vocês tenham curtindo aí o rolê Vamos É toda a bola depois disso, machu, machu Tá, 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 tá Ú O problema é grávida. Projeto os problemas. Desistir. 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 Dá-tausão. Foguetão. Já rimou com o rabidão. Que tá na minha garuba, empinando no solzão De lupone os cordão, de natal se os copão Quase época de pipi o tempo Elas posam pra eu olhar Tomou black sem camisa e quebrou tá, vou amassar Meu foguetão de natal, nunca vai cair do céu Verão no barilho, como fazendo esse lapel O papai, o papai, o papapapai do L Bora lá né rapaziada, parei um pouquinho aqui no Jolim Ajudando embora Na onde o sol nascia, onde a pipi estancava Portão de madeira na segunda casa Que acreditou no que era medo Matou e perde seus segredos Percebeu o gênio do espelho Se existia um cara mais burro que eu Eu não sei viu Não apertei direito Embaixo aqui no suportezinho da câmera Eu tirei aqui O negocinho de acrílico aqui que eu tinha Pra pôr o suporte Mas vamos ver, eu vou deixar esse vídeo Vou rodar esse vídeo pra vocês Vamos ver como ficou Se ficou muito tremido eu nem vou postar Mas vamos lá né Vou dar um jeito, vou apertar Fazer um suporte massa pra vocês Então tamo junto rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou não esquece Deixe o seu like Compartilhe com seus amigos E tamo junto rapaz Até o próximo vídeo Valeu, falou Tchau 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 Tchau